Em Brasil Em Brasil Muito bom dia, Brasilzão! Oi, oi, oi! Uhul! Tá entrando no ar, no lar e no bar O nosso bebê de todos os domingos O Bem Brasil, que rola ao vivo Aqui no Sesc Interlagos, ó que beleza A turma aqui, ó Maravilha, viu? Eu, se tivesse No lugar deles, estaria muito feliz E faria a mesma coisa Viria para o Sesc Interlagos, ainda dá tempo Se você estiver nas imediações, ó Vem pra cá, viu? Sabe por quê? Porque vai rolar neste palco Do bebê, o Zé Ramalho O Zé Ramalho é muito querido De todo o Brasil Sempre que tem novidade O Zé vem mostrar pra nós aqui E é o que está acontecendo agora Com o Nação Nordestina Um CD super bacana Cheio de experiência do Zé acumulada Uma história que você vai ficar sabendo Durante o programa O Zé Ramalho Que tem o seu 15º disco lançado agora Com uma carreira legal Começada no meados dos anos 70 Vamos ver um pouco do Zé Ramalho Aqui no nosso palco do bebê Para todo o país Pela rede pública e televisão Zé Ramalho Palco Oi, oi, oi 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 Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou tão Nas escolas, nas ruas, cantos com seus sons Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados, armados ou não Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos há fome, em grandes plantações Pelas ruas marchando, indecisos cordões Ainda fazem da flor, seu mais forte refrão Que acreditam nas flores, vencendo o canhão A soldados, armados, amados ou não Quase todos perdidos E armas a mão Nos quartéis lhes ensinam Uma antiga lição De morrer pela pátria e viver sem razão Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, concessões Somos todos soldados, armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais Somos todos iguais, braços dados ou não Os amores na mente, as flores no chão A certeza na frente, a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova lição Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer E, vamos embora, esperar não é saber Que, vamos embora, esperar não é saber Que, vamos embora, esperar não é saber Vamos lá! Vamos lá! Lá do interior do mato Da catinga do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo viver Na cidade sem ficar contrariado Você viu a acerta Por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei comer sem torresmo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Seu povo resta esgarrada Nessa multidão Boiada Caminhando a esmo Eu quase não sei de nada Eu quase não sei de nada Eu quase não sei de nada Se inscreva no canal 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 E aí 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 Terra E aí 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 É buscando a consciência e o medo de viajar Até o meio da cabeça de pometa Tirando na carrapeta um jogo de improvisar Entre gotas eu sigo dentro da linha reta Eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar Não reclamar Aborai 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 Eu desço dessa solidão E espalho coisas sobre o chão dos dias A médios depandei os todos A me torturar Fotografias recordadas Em jornais de folhas A miúdo Eu vou te jogar Num pano de guardar com pedes Eu vou te jogar Num pano de guardar com pedes Esparo balas de canhão É e depois existe o grande mistério Há tantas violetas velhas Sem cor e brilho Quem ia usar, quem sabe Uma camisa de força Onde vemos Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Cascando assim o meu padrão Oh 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 Pra sempre fui acorrentado Por seu calcanhar Meus 20 anos de boy That's over, baby Pra explicar Não vou me sujar Pumando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu padrão Quanto ao pão dos confedos Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais, estou indo embora 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 Beleza! É o Zé Ramalho, viu? Ó, Zé, eu queria mostrar pra você Quer tomar uma aguinha? Ninguém melhor do que o Zé Ramalho Pra retratar e homenagear esse nosso país E toda a nação tão sofrido O Zé é uma pessoa sensível Que soube superar os seus dramas E solidarizar-se com as dificuldades Porque todos nós passamos Um abraço de força sempre Wagner Tadeu Bacana, né? Tá aqui, ó Muito bacana Quem é essa fera aí? É o Wagner Tadeu Um chapa seu aí que gosta Obrigado, Wagner Valeu a força aí É isso aí Ó, pra você continuar já com o Zé Eu vou dizer que você que tá aqui Tá em casa às vezes Manda o seu e-mail Ó que legal aqui, ó Meu nome é Eric Sou de Juazeiro do Norte Ceará É onde o Zé Ramalho morou em Fortaleza Um tempão Mas Juazeiro eu vou muito lá Vai muito a Juazeiro É a terra do Padre Cício, não? Isso mesmo Padre Cício Faz milagre Ó, gostaria de mostrar aqui O meu contentamento com o programa É de longe o Melhor da TV Obrigado Estamos cansados da tentativa De alienar o povo, etc É um homem consciente O Eric Everton E ele manda esse fax E pede também um abraço Um beijo pra Lilian Falou Obrigado pelo seu e-mail Eu li pra que você saiba Que é uma forma de você se comunicar conosco Você continuará com o Zé Ramalho Até meio de meia E é com ele que você fica Palco Teve seu dinheiro que eu quero viver Teve seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja Divulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estangular meu riso Tem que chamar o que ele não é preciso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Baby Nossa relação não acaba se assim Quando o caramelo que chegasse ao fim Na boca bem feia de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando eu tô saindo Você vai chorando e eu tenho sorrido Ontem mais amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Bebê, nossa relação acaba sendo assim Com o caramelo que chegasse ao fim Na boca bem feia de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando eu tô saindo Você vai chorando e eu tenho sorrido Ontem mais amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Baby, baby Baby, baby Baby, baby Oh, baby, baby Oh, baby, baby Oh, baby, baby Boa, 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 boa. Essa é a canção do povo marcado, do povo feliz. É o Admirar Avogado Novo, é o nosso Brasil. Oi, oi, oi Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ter que toda essa embrenagem Já sente a fé com o jeito que eu vei Eu vou me ligar de lado Como a vida do meu O meu oi, oi Eu vou me ligar de lado Como a vida do meu Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens adornem o jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou É o Brasil! Tem, oh, de madrigado Como marcado o rei Oi, velhice! Como é que é? Tem, oh, de madrigado Como marcado o rei Como do rei O povo Apesar 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 E sonham Contemplam E esperam nova possibilidade E querem que esse mundo se acabar A caminho não é indirigível Não voam nem se pode fluar Não voam nem se pode fluar Não voam nem se pode fluar Vida de gado 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 Montanhas azuis Olha o trem Olha, olha o trem Vem trazendo de longe as cinzas do velho éon Olha, já é bem Vou pegando Apeitando Chamando Esquiçarem do trem Olha, olha o trem Não precisa Passagem Nem mesmo Bagagem do trem Quem vai chorar 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 Sete horas, é o oitinho do sertão, do sertão. Oi, o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Oi, oi que céu, é um céu navegado, rachado, suspensivo do ar. Oi, é o sinal, é o sinal das trompetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando do céu entre brumas e mil pegadões. Oi, oi o mal, vem de braços e abraços, não vem o romance astral. Oi, aman, aman. Oi, aman, aman. Yeah! É pena que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido e não posso partir Com as pedras imóveis na praia, eu fico a teu lado Sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver Eu perdi o meu dedo, meu dedo, meu dedo na chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida Vendo as magras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente acentuando a mentira E que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez Vamos cantar pro Raul, lá em cima Eu perdi o meu dedo, meu dedo, meu dedo na chuva Pois a chuva voltando pra terra Aprendi o segredo, 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 segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Viva o Raul! Oh, 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 oh E eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Mãe, guarda esses revólveres pra mim Com eles, nunca mais vou adiar A grande nuvem escura já me envolveu Me sinto até batendo na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Eu quero ouvir você Bate, bate, bate na porta do céu Bate, bate, bate na porta do céu Beleza? Bate, bate, bate na porta do céu 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É quando o tempo sacode a cabineira A brancha toda vermelha O rolo certo paguei a procurando por um O rolo certo pague 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 o O rolo certo pague a procurando por um 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 O rolo certo pague o O rolo certo pague a procurando por um 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 No avesso de um espelho claro No chicote da barriga do boi No fugito de uma vaca moça Coragido, como Judas, em paz A pessoa que você mais ama O planeta vem do mundo girar Vem do mundo girar Oh, 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 oh Que bom, que bom Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para vocês todos Que fazem parte dessa massa Fiquem na paz Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus